E galera mais um vídeo do Pedro Joás. E hoje o vídeo vai ser continuar aquela série que eu disse que vai soltar 10. Mas o hoje vai ser o Doido 8. Hã? Aquilo? É que está a começar. Vou soltar a janela. Está bem? Vou soltar? Esta merda é que pica. Desculpa pelo barulho de carros porque isto é vidas inaturais. Nada de fake, tudo de verdade. Algumas pessoas dizem que é fake mas são aos a gozarem. Salta, salta, salta. Assim? Não deixe? Salta alguma vez. Pus esta baranda a mexer. Quer dizer tremeu. Salta aí abaixo agora. Não descalço. E o que não é do doido? Tem nome? Não precisa me tratar de poder. Quer dizer, o criador do doido sou eu. Tu é que é do outro ouro. Quando eu disse autor não é dizer que isto é falso. É que ele está a fazer papel. É, mate por cima das madeiras, mete-se. Se tiver pregos eu vou morrer. Estava batendo no galinheiro agora. Não vai chatear o galo nem o cão pois não. Esse galo não é certo. Não consegue tu ver agora. Acorda. Morreu. Olha. Falem seu. O que? Falem seu. Morreu. E agora com o que eu uso? E... Fui!